Oi gente, tudo bem? Eu recebi ontem à noite alguns lançamentos do ciclo 8 da Eudora Tem lançamento de produto de cabelo, maquiagem, demaquilante Tem várias coisas legais e eu vim correndo aqui pra mostrar pra vocês Eu confesso que lançamento de produto de cabelo faz meu coração balançar um pouquinho porque eu amo Mas eu acho que os meus lançamentos também são bem legais Enfim, contem aqui qual que vocês gostaram As fotos estão meio ruins, porque eu acho que ele tirou foto da revista Então não tá muito nítido, mas dá pra ter uma ideia legal do que vem por aí E é isso, vamos lá agora conferir as promoções E é isso, vamos lá conferir as promoções do ciclo 8 da Eudora